Música És quem mata minha fome Meu pão que me alimenta neste lugar És quem mata minha sede É a fonte de águas vivas neste lugar Eu tenho fome, eu tenho sede De ti preciso, meu Senhor Eu tenho fome, eu tenho sede De ti preciso, meu Senhor És quem mata minha fome O pão que me alimenta neste lugar Neste lugar És quem mata minha sede É a fonte de águas vivas neste lugar Eu tenho fome, eu tenho sede De ti preciso, meu Senhor Eu tenho fome, eu tenho sede De ti preciso, meu Senhor Vem, mais uma vez Com tua glória Eu quero estar em tua presença Vem, eu necessito de ti Vem, eu necessito de ti Renova a minha alma Eu tenho fome, eu tenho fome E sede De ti Eu tenho fome, eu tenho fome Eu tenho fome, eu tenho fome E sede Vem, mais uma vez Com tua glória Com tua glória Eu quero estar em tua presença Vem, eu necessito de ti Renova a minha alma Eu tenho fome e sede Se sentir Podedies De ti e sede De ti Vem, eu necessito de ti Vem, eu necessito de ti O cockpit Vem, eu exatamente Vem, eu necessito de ti Veio que a minha glória Eu tenho fome, euンダ E sede De ti Renovar minha alma Tenho fome e sede Tu és a fonte de água viva Renovar o Senhor, restaura o Senhor Tenho fome e sede de Ti Tenho fome e sede de Ti Tenho fome e sede de Ti Tenho fome e sede de Ti